Vamos conhecer aqui o módulo gestão de comissões feito no DELF para o projeto T2TRP versão 2.0, tá? Eu tenho aqui duas opções, o primeiro é o cadastro do perfil, a segunda é o cadastro dos objetivos ou metas, tá? Então, no cadastro do perfil, eu tenho aqui vários perfis, perfis já cadastrados, né? E é bem simples, como você está observando, tá? Tem apenas um código e um nome de perfil, daí os vendedores serão vinculados a esse perfil no cadastro do vendedor Você vai selecionar, então, qual é o perfil ao qual ele está vinculado, tá? E temos o cadastro dos objetivos e metas, né? Então, você seleciona aí um perfil, tá? Você vai definir, então, quais são os objetivos e metas para aquele perfil E os vendedores vinculados àquele perfil, automaticamente estarão, terão esses objetivos e metas selecionados para eles, tá? Você pode selecionar um produto também, tá? Então, você pode definir aí os objetivos e metas por perfil e por produto Mas selecionar o produto não é obrigatório, tá? Então, você vai colocar aqui o nome do objetivo ou da meta, tá? A descrição com uma explicação detalhada do objetivo e da meta E aqui qual vai ser a forma de pagamento, né? Para os vendedores que estão vinculados a este perfil, né? E a este objetivo e meta, tá? Isso vai ser um valor fixo ou um percentual Daí vem a taxa de pagamento, o valor do pagamento, o valor da meta e a quantidade, ok? Feito isso, é possível, então, realizar uma consulta, criar views Para gerar relatórios gerenciais relacionados aos perfis e as metas atingidas pelos vendedores E aí